A juiz esclarece. Vamos falar nesta ação da indemnização pela dissolução da vida conjugal. Existem, como já vimos, vários fundamentos de divórcio. A separação por pelo menos um ano, a ausência sem dar notícias por mais de um ano, a alteração das faculdades mentais que pela sua gravidade comprometam a vida em comum e que produram pelo menos por um ano, por mais de um ano. Outros fatos objetivos que pela sua gravidade são suscetíveis de objetivamente comprometer a possibilidade de vida em comum. E no âmbito de todos esses fundamentos, há possibilidade no juízo de família e menores, no âmbito da ação de divórcio, pedir indemnização pela dissolução da vida conjugal. E o fundamento que permite a dedução de tal pedido no âmbito da jurisdição de família e menores é a alteração das faculdades do outro cônjuge, que pela sua gravidade comprometa irremediavelmente a vida em comum e que produre há mais de um ano. Nesse caso, aquele contra a qual é proposta a ação, aquele cujas faculdades mentais estão alteradas, poderá vir formular em reconvenção, portanto na contestação, formular um pedido no qual invoca o seu direito a ser indemnizado pelo fim, pela dissolução do casamento, sendo certo que nos outros casos de divórcio, tal pedido trata de ser formulado numa ação autónoma a propor nos meios comuns. Mas antes de continuarmos por esta via, vamos dizer, falar de o que é isso de ser indemnizado pela dissolução do casamento. Eu não estou aqui a falar dos danos resultantes da violação, em concreto dos deveres conjugais ou de outros factos ofensivos. Estou a falar aqui de um dano típico que é o dano de ter perdido o estatuto de casado. Portanto, esse dano para pessoas que investiram no casamento representa um desvalor, portanto o estatuto de divorciado pode representar um desvalor que pode ser objeto de compensação. Uma pessoa que investiu na vida de casada e que vi dissolvido esse vínculo conjugal no qual fundou o seu projeto de vida, poderá ter direito a uma indemnização em função, portanto, cujo montano poderá variar em função do grau de investimento, do grau de expectativas, do envolvimento e do projeto que ambos os cônjuges formaram e que por qualquer motivo não se cumpriu. Como disse, esse pedido de indemnização pode ser formulado no juízo de família e menores e repito, só nesse caso é que no âmbito da ação de divórcio atualmente pode ser formulado tal pedido quando o fundamento do divórcio seja a alteração das faculdades mentais do outro cônjuge naquelas situações em que pode servir de fundamento para o pedido de divórcio. Apenas nesse caso poderá o réu, o tal que sofreu a alteração das faculdades, vir formular esse pedido de indemnização pelo dano resultante da dissolução do casamento, ou seja, pelo dano resultante desse desvalor que associa ao estado de divorciado e pelo desmoronar de um projeto de vida a dois no qual investiu as suas expectativas, no qual investiu os seus hábitos, as suas rotinas e pelo qual deseja ser compensado. Apenas nessa situação, no âmbito da ação de divórcio, pode ser formulado tal pedido. Em todos os demais casos, deverá ser proposta uma ação de processo comum a correr termos nos juízos cíveis. Essas ações já não caem no âmbito da competência material dos juízos de família e menores, portanto, são objeto de tramitação autónoma. Portanto, os juízos cíveis, portanto, como diz a lei, nos meios comuns, ou seja, naqueles meios que não estão atribuídos, em que não há uma matéria específica, será a matéria residual, portanto, não estando atribuída aos juízos de família e menores, terão de ser os juízos cíveis a tramitar essas ações indemnizatórias em que, nos restantes casos de divórcio, que não se fundem na alteração das faculdades mentais dos cões, terão de ser formulados tais pedidos nesses juízos cíveis. Penso que, relativamente a esta questão disso o essencial, portanto, focar bem que apenas uma situação é admissível no âmbito da jurisdição de família e menores, sendo que, nos juízos cíveis, terão de ser alegados todos os factos relacionados com esse pedido de indemnização, portanto, todos os factos relacionados com as expectativas ao celebrar o casamento, as esperanças e os projetos que foram formados em função disso, o valor que, para cada um dos cões, representava o estatuto de casado e o dano que resulta da perda desse estatuto de casado e o desvalor que, para cada cões, representa, naquele caso, o estatuto de divorciar e o ruir do projeto de vida em comum. E, quanto a isto, termino. Bem-haja pela atenção. E, quanto a isto, termino. Linda Calar